Com Constantino, a realidade dos cristãos do século IV muda bastante de cenário. A partir de Constantino, temos o início de um processo de imperialização do cristianismo. Esse momento é marcado por uma série de narrativas que nem sempre do ponto de vista da história a gente consegue atestar. Um ótimo exemplo disso é a questão da doação das bíblias por Constantino. Que como nós veremos hoje com o professor Jefferson Ramalho, do ponto de vista da materialidade, não há evidências que atestem essa doação. Sendo a única dependência, o material sobre uma espécie de uma vida de Constantino, produzida por Eusébio de Cesareia. Vamos conferir? Eusébio contou essa história pra gente na vida de Constantino. A biografia que ele escreve, eu acho que a gente não tinha citado ainda ela aqui. E citou só a história eclesiástica, tem essa vida de Constantino, que é a biografia, dividida em quatro livros. E tem o Laus Constantini, que são dois discursos. Nessa obra, Vida de Constantino, que ele pega situações que não apareceram na história eclesiástica. A história eclesiástica termina a sua narrativa com a derrota de Licínio, em 324. A vida de Constantino pega as situações anteriores e é na vida de Constantino que a gente vê, por exemplo, sendo citado o tal do Conselho de Nicea, o empreendimento da mãe dele, Helena, em Jerusalém, na construção de igrejas, a própria morte de Constantino é narrada nessa obra, e essa história das bíblias, a doação das bíblias, das 50 bíblias, que ele teria determinado que existissem em alguns dos templos que tinham sido inaugurados durante os seus domínios. Só que o problema é o seguinte, graças à arqueologia a gente não tem certeza nem se os templos foram construídos por ele. Quem dirá se as bíblias foram doadas por ele. Então a gente tem que lembrar sempre que a gente não consegue chegar nem ao Constantino da história, esse, num sentido positivista do termo, tampouco aquilo que é atribuído a ele. A gente tem como chegar àquilo que a documentação material nos oferece, nos informa. Então a gente não tem, por exemplo, nenhum vestígio dessas tais bíblias. A gente tem vestígios dos templos, mas eles já foram datados como sendo de épocas posteriores a Constantino. Então isso me parece fortalecer muito mais uma hipótese de que Constantino, conquanto tenha se aproximado um pouco dos cristãos, ele talvez preservasse uma identidade religiosa bastante híbrida, ainda muito vinculado ao Deus Sol. E aí, consequentemente, essas informações que o Eusébio vai nos passando, das bíblias que ele doou e tudo mais, ficam enfraquecidas, me parecem enfraquecidas. O que a gente pode supor é que, se houve algum tipo de doação e de confecção de bíblias de luxo, ele chega a detalhar na obra dele como que elas eram as letras com ouro e tudo mais, possa ter acontecido posteriormente e essa informação tenha sido acrescida na obra do Eusébio. Porque a gente sabe que, assim como aconteceu com textos, por exemplo, do Novo Testamento, e isso a crítica textual nos ajuda a identificar, a obra do Eusébio também passou por algumas interpolações. Ela sofreu alguns acréscimos, ela recebeu alguns acréscimos. A gente não tem originais da obra de Eusébio, assim como não tem da Bíblia. A gente tem variantes, a gente tem edições, né? Então, existe a possibilidade de que essa informação tenha sido acrescentada posteriormente. Então, isso passa muito mais pela necessidade de legitimar essa figura desse Constantino cristão do que propriamente a de estar reproduzindo algo que efetivamente aconteceu. Agora, só para complementar essa resposta, Eu acho que é interessante estudar o processo de edição de textos, em especial de Bíblias, que existia ali na segunda metade do quarto século, início do quinto, numa tese de doutorado que ficou para a gente, de um importante estudioso brasileiro, que foi o Dom Paulo Evaristo Arnes. A tese do Dom Paulo Evaristo Arnes, ela se chamava Técnica do Livro Segundo São Jerônimo. Ele está preocupado em falar sobre esse processo editorial, digamos assim, que existia naquela época. Como que um texto era produzido, quando que ele era considerado publicado, quais eram as dinâmicas em torno da publicação de um texto. E aí ele fala, por exemplo, dessas Bíblias que Constantino teria supostamente determinado que fossem colocadas nos templos inaugurados por ele ou por sua mãe e tudo mais. Essa história também da construção de templos sob supervisão da mãe de Constantino, uma outra problemática também que dá muito pano para a manga. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e também comente sobre temas ou convidados que você gostaria de ver aqui no canal. E quer me ajudar ainda mais no meu trabalho de divulgação científica? Então torne-se membro. São três categorias, só escolher a sua.